Pra que sair desesperadamente que se não usa o contra-ataque e faz o gol? Pra que? Vai ter uma jogada difícil. Pô, ele me usou bem. Os veteranos não aguentam no contra-ataque. Cansam rapidinho no primeiro tempo. Usam as armas só no primeiro tempo. A gente tem que usar o segundo. Deixamos as garotadas aí fazer 2x1. Os garotos aí e tal. Eu e o Marcio vamos usar a experiência aqui pra virar esse jogo de novo. Tem aquele negócio. Eles saem 1x0, nós empatamos 1x1. Depois eles saem 2x1, eles empatam 2x2. Só que aí vai empatar e virar e pronto, eles vão ficar perdidos. A tática é essa. Jogar na inteligência e tal. Deixem eles correr, deixem eles correr.